Carinhosa, companheira, fiel e amiga. Essas são algumas das várias características que mais descrevem a Pink, ou melhor, Pim-Pim, como era carinhosamente lembrada pela família de seu Alfonso. Ela foi uma cachorra companheira. A gente adotou ela. Tinha um cachorro antes, que era o Beck. Para fazer companhia para ele, adotou ela para proteger a casa, proteger a família. Foi uma amiga para a gente. Para a gente, ela era uma filha. A gente criava ela como filha. A Pim-Pim viveu durante sete anos com Paulo Afonso e já fazia parte da família. Era uma filha. Mas, em 29 de julho de 2022, Pim-Pim faleceu por sinomose, uma doença viral que pode atacar o animal de três maneiras diferentes, podendo atingir o sistema respiratório, gastrointestinal ou neurológico do PET. Foi muito sofrimento. Desculpa. Não, tudo bem. Foram uns três meses de sofrimento. Foi difícil ter que se reacostumar com uma rotina sem ela, né? Foi difícil, porque toda vez que a gente chegava, ela ia receber a gente na porta. Após essa partida, a gente conseguiu superar, porque veio os amigos que vêm conversar com a gente, dá aquele apoio. Para a gente era um filho. A gente perdeu uma filha que nos protegia de todo o mal. Além do amor pela Pim-Pim, o senhor Afonso também tem uma paixão por assistir desfiles de escolas de samba. Foi aí que surgiu a ideia de homenagear a Pim-Pim através de um mini desfile temático. E então, a família toda se mobilizou e, através de maquetes, contaram a história que eternizou a Pim-Pim. É, contribuiu em peso, né? Com tudo que a gente apresentou. É, ornamentação, é, com os ibérios que a gente fez para depois do desfile. Um mini baile, né? A gente fez um mini baile para prestigiar, homenagear a nossa Pim-Pim. Nossa eterna Pim-Pim. Cada ala representa uma parte da história da Pim-Pim, que vão desde a comissão de frente inspirada nos guardiões dela, seus filhos, até a mãe natureza que ele acolheu durante a vida no lar que morou. E logo após a Lada Baiana, a gente traz a alegoria Mãe Natureza, que recebeu a Pim-Pim de braços abertos. A gente fala que a Mãe Natureza é a nossa residência, né? Que recebeu a Pim-Pim para proteger a nossa família, proteger todos que habitavam lá na casa. De acordo com Paulo Afonso, os próximos desfiles ainda não são confirmados, mas esse, em específico, já deixou marcas. Com o enredo digno de carnaval oficial, Pim-Pim é eternizada em claro e bom tom. Sua missão chegou ao final e vai deixar saudades nesse carnaval. E aí Tchau.